Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com o Willem, meus amigos E aí manos, hoje é alânios dos Clash aqui Alânios aqui das mecânicas diferenciadas, dos Clashes e tudo mais, porque sim, a Japan Expo, que tá rolando aí, né, que já deve ter terminado na verdade Rendeu bastante conteúdo de Street Fighter 6, cara, inclusive coisas relacionadas a mecânicas aí que a galera que teve a oportunidade de jogar lá Pegou, começou a destrinchar e tudo mais, e é sobre isso que nós vamos trazer aqui pra vocês, pessoal Porque tivemos mudanças significativas aí, se comparados aos jogos anteriores, principalmente o 5, né, que foi o jogo anterior aí, que foi o último jogo, na verdade Então a gente vai mostrar pra vocês essas mudanças e comentar um pouquinho acerca disso e como isso pode influenciar no gameplay também Já deixa seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Então, vamos lá, meu querido Alânios, deixa eu trocar a nossa tela pra gente poder começar a ver o primeiro tweet aqui Que o nosso querido Alânios achou quando ele estava pesquisando aí Desse perfil aqui, galera, ó, Nurse Lee, se vocês quiserem acessar lá, poder dar uma conferida depois também Nos conteúdos que ele está postando de Street Fighter 6, né, fiquem à vontade O primeiro deles, né, Alânios, ele diz o seguinte Dos testes lá nas verificações, nas análises que ele estava fazendo no gameplay que eles disponibilizaram lá da demo, da Japan Expo e tudo mais Ele percebeu que as EX Fireballs sofreram mudanças universais significativas no Street Fighter 6 Como vocês podem ver aqui no videozinho, eu vou aumentar daqui a pouco pra gente poder ver com mais calma também Ele fala aqui, ó, EX Fireballs dominam as bolas de fogo regulares Ou seja, os poderes normais, né, um Hadouken comum, ele não vai conseguir passar por cima de um Hadouken X, por exemplo Entendeu? O Hadouken X vai engolir o Hadouken normal E não importa se você der um Hadouken X ali, você conseguiu mandar o primeiro, aí você vai mandar o segundo Não adianta, vai absorver da mesma forma como ele está explicando E aí ele fala aqui, ó, zoners ou zoneamento ficarão ainda mais loucos Mais exemplos rápidos para Chun-Li e Ryu, aí ele está mostrando aqui embaixo o videozinho Deixa eu até aumentar aqui agora, só pra poder mostrar pra vocês, pessoal, enquanto a gente vai comentando aqui, né, Alânios? Reparem que a gente tem aqui o Kikouken da Chun-Li, ó lá Ela mandou o amplificado e ele ainda conseguiu, né, Alânios, absorver dois Hadoukens do Ryu, ó lá, ó Um, dois E ainda tudo nessa mesma trajetória de tela, né, brother? É, e ainda ela recompensou com dois hits no final, né? Isso é uma mecânica que eu acho bem interessante Geralmente você tem dano no Street Fighter esse lance de uma magia mais forte que a outra e tal, coisas assim É, eu não lembro direito como que estava no Street Fighter V Mas uma coisa que eu tenho certeza é que você não tinha esse clash da magia que vai engolindo a outra e ela vai andando na tela ali Geralmente ele para, engole ou anula ou dá os hits ali e tal, sem nenhum efeito muito grande, né? E o legal é que agora você vê a trajetória da magia, né? Enquanto tem o clash e tudo mais, tem uns efeitos muito bons E eu achei que eles fizeram de um jeito muito legal, né? Inclusive mostrando o clash ali e tal e a magia ainda Eu achei isso bem da hora É, uma coisa que é interessante, assim, eu joguei pouco Street Fighter V, tá, pessoal? Então, assim, tem certas coisas que eu posso não lembrar Mas até onde eu me recordo, aí agora vocês podem me corrigir, tá, nos comentários se não foi isso que eu vou falar agora Por exemplo, se a gente mandava uma magia EX e tivéssemos tempo hábil de mandar dois projéteis O segundo, quando ele pegava, eu acho que fazia a magia EX no 5 sumir Ela não continuava o trajeto dela, tipo, livremente, igual a de estar sendo mostrado aqui Então eu acho que é por isso que o cara tá trazendo dessa forma Falando que agora as EX Fireballs tem prioridade máxima com Fireballs que são comuns, vamos dizer Então ele tá apontando isso como uma grande diferença dentro do jogo Até onde eu me lembro no 5 era assim, entendeu? Tem também uma coisa que é bem notável nesse vídeo, que é a velocidade das magias Tem um momento ali que o Hill manda o Dendin E a velocidade que o negócio cruza a tela é incrível, sabe? As magias estão muito rápidas nesse jogo Eu tô achando isso super legal, numa demo do Street Fighter V, né? Das primeiras, as magias lá eram extremamente rápidas A gente até, quem deve lembrar aí, aquele trailer onde o Hill ativava o V-Trigger dele Quando era experimental ainda, ele começava a mandar magia e enchia a tela de Hadouken lá Acho que o Hill achou um leak que mostrou alguma coisa assim Se não me engano era o Hill começar a mandar Hadouken e não parava mais, né? Porque o negócio ia numa velocidade absurda Então acho que eles tiraram um pouco daquela ideia, sabe? Pra trazer aí, implementaram de modo normal dentro das magias do jogo, né? Todas elas estão bem rápidas E o zoneamento dentro do Street Fighter, né? É sempre aquele lance de risco e recompensa, né? A gente tem falado bastante sobre isso, né? Vocês podem notar Mas dentro do Street Fighter sempre tem aquele lance de Você quer mandar magia, você manda Mas tem a distância certa pra fazer isso É, e essa parada desses projéteis aí, EX, né? Tancarem os projéteis comuns A gente já percebeu que você utilizar golpes e EX absorve a barra de drive também Consome, na verdade, não absorve Então, você vai ter que equilibrar Você tem os recursos defensivos que você ainda pode usar Como Drive Impact, Rush, Reversal e tudo mais E tem que casar também com os momentos em que você pode Ou não ali, né? Os que valem a pena, na verdade, você utilizar esses golpes e EX Eu acho que pode deixar o negócio um pouco equilibrado Porque se você vai nessa mentalidade aí de tipo Pô, vou ficar usando magia EX o tempo inteiro aqui Porque vai absorver as fireballs do cara se ele mandar Tem que pensar direitinho nessa ideia Porque se o seu Drive Goud acabar Você ainda fica sem magia EX Sem recurso defensivo E ainda fica um tempinho bom até a sua barra de drive recarregar E aí, Alandos, nós separamos aqui mais alguns tweets São mais dois pra poder mostrar pro pessoal Que é o seguinte Um deles aqui é um que o cara tá mostrando O Luke, né? Com a sua movimentação insana aqui, né? Ele dá um Shoryuken Em um ataque da Chun-Li Os dois, né? Se atacam ao mesmo tempo Pegam os golpes e tudo Só que esse Shoryuken que o Luke dá Ainda consegue mandar a Chun-Li pra cima E dá tempo dele ativar um Super Art nível 1 Como a gente pode ver aqui no videozinho, né? Deixa eu até aumentar aqui pra vocês verem, ó Ele dá os pulos Olha lá, mandou o Shoryuken junto do chute da Chun-Li Que pegou aí embaixo Ela subiu E o cara ainda emendou um Super Art nível 1, cara Então, assim É uma coisa Que o rapaz tá até comentando aqui no tweet, né, Alandos? Olha lá, ó Isso vai ser muito frequente agora em Street Fighter 6 Eu me pergunto se é possível para o Luke se esgueirar Em um X and Blast Sua trajetória é muito mais rápida em Street Fighter 6 E depois cancela EX em Super? Tipo assim Ele tá falando da movimentação do Luke, né? Porque a gente sabe que o Luke no 5 Ele entrou como um personagem extremamente cabuloso, assim Galera falando que era muito roubado e tudo Aí vamos ver como é que vai ser esse negócio do Luke E o cara já tá meio que prevendo algumas coisas Por personagem com base nesse vídeo aqui, né, cara? E aí Pra poder finalizar, cara Já vamos puxar isso aqui de uma vez Que essa Pra muitos eu acho que vai ser A mais significativa de todas, cara Que é o terror de muita gente No Street Fighter 5 Que é o bendito do cross-up em corner Que vocês podem ver aqui Já vou até aumentar o videozinho aqui Pra vocês verem, ó Desde o início, ó Vocês podem reparar que no Street Fighter 6 O cara tá colado no corner Vocês lembram daquele cross-up que a gente tinha no 5, né? Dá uma voadora O cara vai passar pro outro lado mesmo no corner, ó Galera, eu tava falando e explicando o negócio pra vocês Tava em outra tela Agora tá na tela correta, tá? Desculpa aí Foi falha aqui do botão Do negócio que não trocou no momento Mas aí, ó Agora tá aparecendo pra vocês, ó O look do 6 E o look do 5 Na direita aqui Ele vai fazer a voadora lá, ó E aí vai rolar o cross-up no 5 Aqui na direita E no 6 eles retiraram, ó Como vocês puderam ver aí Agora tá certinho Perdão, pessoal Pode continuar, Lantz Então, o que que acontece? Cross-up é uma estratégia Que faz a gente sofrer Muito, né? Esse no canto, principalmente Porque você precisa prestar atenção No pulo que o cara tá fazendo Pra quem é um jogador É um jogador menos experiente Isso daí é a estratégia Que vai fazer o cara perder Porque o cross-up no canto ali No momento decisivo do combate ali É a vitória de quem tá fazendo o cross-up, entendeu? Tem pouca gente que sabe lidar muito bem com isso É muito difícil de lidar com isso Na verdade Cross-up no canto Se você quer fazer um antiaéreo O cara não vai fazer autocorreção Ele vai ir pro outro lado E aí você tá na desvantagem, sabe? Então, o máximo que dá pra você fazer É esperar É defender E tentar reagir na hora que o cara cai no chão Se você tentar fazer algum antiaéreo Fazer alguma coisa Difícil de acertar É uma situação que mantém você sob controle E sempre acaba ficando no guessing game Tipo, o cara vai pular neutro Ou ele vai pular pra frente E muitas vezes Na hora que a gente percebe Que o cara tá pulando pra frente Que vai ter o cross-up Já é tarde, né? Existe aí Tempo de reação, né? Do ser humano aí Que entra nisso Então, quem tá menos treinado, né? A reagir a situações Sofre muito com esse tipo de questão E aí agora não vai mais precisar É só pra segurar pra trás Se o cara pular Dá antiaéreo Isso aqui realmente é uma mudança Bastante significativa, assim Eu diria, pro Street Fighter 6 Com relação ao 5 Que é uma coisa que incomodava muita gente E realmente não fazia sentido O cara, você tá no corner ali O cara pula nas suas costas No corner E ele consegue trocar de lado, mano Realmente não fazia o menor sentido Pelo menos pra mim Mas eu achei uma mudança Muito bem-vinda aí Vai ser um alívio pra muita gente E tal E por enquanto é isso, minha gente Nós temos outras coisas relacionadas aqui Ao Street Fighter 6 Pra poder trazer pra vocês Que vieram aí do Japan Expo Mas a gente vai trazer em outros vídeos pra vocês Isso aqui foi só justamente Pra gente poder comentar Acerca dessas pequenas mudanças Em termos de mecânicas Que eles estão implementando No jogo pra gente E agora a gente quer saber de você aí Querido espectador que tá assistindo agora O que vocês acharam, mano Dessas mudanças Principalmente essa Do cross-up ali No corner, cara O que vocês acharam Dessa moda Eu quero muito ver os comentários De vocês acerca disso aí E o que vocês estão achando também Dessas mudanças De modo geral Que o Street Fighter tá trazendo A gente vai adorar ver os comentários De todos E não se esqueçam De deixar o seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho Pra não perder a atenção Nos próximos vídeos A gente vai ficando por aqui Um beijo Pra todos vocês Até mais Vamos Tchau 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 Tchau